Seu celular Samsung tem funções secretas que você nem imagina. Neste vídeo eu quero lhe mostrar 4 funções secretas que tem nos celulares da marca Samsung. A primeira função secreta que temos aqui nos celulares Samsung é você conseguir esconder aplicativos. Para isso você vem aqui em configurações, depois você vem em biometria e segurança. Depois de biometria e segurança você procura por isso aqui, pasta segura. Você clica aqui em pasta segura, aqui no meio está pedindo só impressão digital. No seu caso você vai ter que fazer todo o passo a passo de cadastro para poder utilizar a pasta segura. Depois que você tiver feito você vai vir aqui para esta área. Aqui dentro desta área você clica aqui em tipo de bloqueio, ele vai pedir aqui o padrão que você já criou. E depois você deixa aqui habilitado essa possibilidade aqui de impressão digital. que aí só vai mexer, só vai alterar a pasta segura, a impressão digital que tiver aqui cadastrada no celular. Seja na impressão digital, no botão ou na tela, tá bom? E depois que você fizer isso, você deixa essa opção aqui ativada, exibir ícone da tela de aplicativos. Você clica aqui. Agora quando você sair e vir aqui para a área de aplicativos, você vai perceber que vai ter esse novo aplicativo aqui, pasta segura. Você clica nele e quando você clicar para entrar, eu vou até desinstalar esse daqui que já estava, eu estava aqui testando para ver se faz tudo certinho. Beleza, desinstalei. Quando você estiver aqui dentro, você consegue colocar novos aplicativos, instalar novos aplicativos, que como estava aqui o meu WhatsApp. Eu desinstalei para mostrar para vocês todo o processo. Você clica aqui nesse maisinho e você tem duas possibilidades. Se você tiver já o aplicativo instalado no seu celular, ele vai aparecer nesta área aqui de baixo, todos os aplicativos que eu tenho baixado em meu celular. Caso você não tenha baixado ele, você pode vir aqui em sua Play Store, aí fazer também o cadastro da Play Store do seu login e assim baixar o aplicativo que você quiser. No meu caso, eu tenho já o WhatsApp aqui dentro deste celular. Então eu vou clicar aqui nele e vou vir em adicionar. Então agora eu tenho um WhatsApp aqui fora, esse WhatsApp aqui, e agora eu tenho um novo WhatsApp aqui dentro. E esse WhatsApp que está aqui dentro, eu consigo ocultá-lo. Lembrando que vai ser um WhatsApp diferente um do outro. Esse daqui você vai colocar um número, o daqui de dentro você vai colocar outro número. Você também não precisa ter o aqui de fora, só ter se quiser um só e ter ele aqui no local da pasta segura, lugar oculto. E como é que você faz agora para deixar essa pasta oculta? Você rola aqui para baixo, que vai ter agora a nova opção aqui, pasta segura. Quando você clica para desativar ela, ela some da sua área de aplicativos. Olha só, você não consegue mais acessar ela apenas vindo aqui e ativando, ou indo lá nas configurações e naquela área de exibir aplicativos, você colocar ou retirar, de deixar habilitado, tá bem? Então é uma função bem legal, que além de você conseguir novos aplicativos, colocar, né, ter dois aplicativos aqui dentro com essa função, você consegue também ocultar aqueles que você quiser. Agora, uma outra função secreta que temos aqui disponível nos celulares Samsung, é a possibilidade de realmente duplicar aplicativos. Para isso, você vem também aqui em configurações. Depois de configurações, você vem nessa área aqui, ó, recursos avançados. E lá no finalzinho, você vai ter essa área aqui, ó, do All Messenger. Quando você clica no All Messenger, ele vai dar algumas opções de aplicativos que você pode duplicar. Normalmente, no modo geral, são as redes sociais. Aqui, como eu tenho já instalado o Facebook e o WhatsApp, ele está dando estas duas opções. Se você também instalar o Instagram, se tiver o Instagram já no seu celular, ele vai dar a opção também. É claro que isso pode, às vezes, variar de um celular para o outro, mas no modo geral, todos os Samsung é para ter esta possibilidade. Então, eu vou aqui agora duplicar o WhatsApp. Eu vou clicar aqui na seleção e ele vai pedir aqui, perguntando se eu quero instalar. Eu quero instalar e agora ele vai fazer a instalação. A instalação já está feita. Agora que ele instalou, perceba que esse novo WhatsApp, ó, ele tem esse cor de abóbora com duas bolinhas. Essas duas bolinhas é para identificar qual WhatsApp é o duplicado. Agora eu vou voltar aqui para a tela inicial e você vai perceber, ó, que tem um WhatsApp normal e tem esse WhatsApp com esse cor de abóbora, esse laranjinha aqui. Então, este daqui é o novo WhatsApp, então você acaba conseguindo ter dois WhatsApps no mesmo celular. Mas, se você parar para perceber, na verdade, você consegue ter três WhatsApps, porque aqui da pasta segura é um WhatsApp também sozinho, né? Um outro tipo de WhatsApp que você vai ter que colocar um outro número, então você acaba tendo a possibilidade de ter três WhatsApps no mesmo celular. Muito da hora essa função secreta, né? Agora, uma outra função aqui que você consegue ter nos modelos da Samsung é a possibilidade de você escrever sem digitar, sem você ficar realmente teclando, e sim no comando de voz. Para isso, é muito fácil. Eu vou aqui usar de exemplo uma mensagem, olha só. Eu estou aqui para abrir o meu teclado, né? A minha área de digitação, e você agora consegue, ao invés de ficar sempre escrevendo aqui para mandar alguma mensagem para a pessoa, você consegue falar e a palavra simplesmente aparecer aqui para você. Para isso, é só você vir aqui neste símbolo aqui de microfone. Você clica nele e agora, que eu estou com ele clicado, você está percebendo que enquanto eu estou falando, tudo o que eu vou dizendo está sendo aqui escrito aqui pelo próprio celular. Ele está lendo a minha voz e está aqui fazendo todas as palavras acontecer. Beleza, Eliseu, agora eu já sei tudo o que eu quero falar e eu quero parar. Como é que eu faço? Você clica aqui no botão azulzinho. Quando você clica no botão, olha só, agora parou, eu estou falando e não continua. Mas eu quero continuar agora, Eliseu. Você clica aqui de novo, que ele vai dar continuidade, e assim você para e envia na hora em que a frase, as palavras que você queria utilizar, elas forem feitas. Beleza? É uma função assim bem legal e tem uma outra forma de você também chegar neste microfone, você conseguir aqui falar, que é vindo aqui nesta parte lateral inferior esquerda. Você clica aqui, aqui ele vai dar as duas opções. Ou você vem para o teclado, você volta para o teclado, se você tiver no teclado. E se você quiser ir lá para o microfone e não quiser apertar aqui o símbolo do microfone, você clica aqui novamente e vem aqui, Google Digitação por Voz. Aí você vai clicar aqui e ele vai te dar essa possibilidade de você, então, ficar falando e as palavras irem sendo escritas. Muito legal, né? E agora, uma outra função muito legal que o celular de Samsung tem, que a maioria dos outros modelos não tem, é você conseguir espelhar a tela do seu celular em outros aparelhos que sejam da Samsung. Aqui no caso, essa possibilidade, ela dá aqui nesta opção aqui, Smart View. Você procura aí no seu celular, onde tem essa opção de Smart View, e quando você clicar, ele irá procurar o aparelho que tenha como você espelhar a tela na sua casa. No seu caso, é uma televisão, ele vai aqui ficar procurando, essa bolinha aqui é de atualização para procurar o aparelho. No meu caso, as televisões estão desligadas e por conta disso não está aparecendo nada. Então, vamos agora aqui na televisão, que eu vou aqui mostrar para você realmente como funciona essa função. Mas antes de irmos para a televisão, para vermos como funciona o Smart View no celular Samsung, eu quero aqui te lembrar a se inscrever no canal. Aqui no canal, eu sempre trago dicas, funções de celulares, boas opções de compras para você, sempre pensando no melhor, pelo mais barato, unboxing e muito mais. Com certeza, você se inscrevendo no canal e assistindo aqui os vídeos, você vai aprender muito. Agora, vamos ver como funciona o Smart View. Ó, televisão ligada e agora eu vou te mostrar como é que você habilita essa função. Mais uma vez, vemos aqui em Smart View. E quando você clicar agora, vou deixar aqui agora habilitado. E agora que eu habilitei, ele vai começar a procurar algum outro aparelho que tenha como eu conectar e espelhar a tela do celular para o aparelho, que no caso aqui é a televisão. Ele está carregando, vai realmente às vezes demorar um pouquinho para o carregamento acontecer. Olha só, agora ele foi feito. Eu irei aqui clicar e vim aqui em iniciar agora. Ele vai agora dar uma mensagem ali na televisão para eu conectar. Olha só, aqui no caso já conectou direto, às vezes vai aparecer para você permitir e aqui no caso não precisou porque eu já conectei outras vezes o celular na televisão. Agora está carregando e olha só, agora carregou na televisão e agora você consegue perceber que está espelhando literalmente a tela. Agora que a tela está sendo espelhada, você tem essa opçãozinha aqui do símbolo do Smart View. Você clica nele e vem aqui, proporção do telefone. Quando você clica em proporção do telefone, ele te dá duas opções. A primeira é tela cheia no telefone. Eu vou clicar aqui em tela cheia no telefone e você pode ver que o celular está todo completo e ali na tela, na televisão, ela está um pouco mais fininha. Olha só, consegue perceber que ela está meio fininha. E agora quando eu clico aqui, tela cheia no aparelho conectado, ele coloca uma proporção melhor para a tela do que para o celular. Eu vou colocar aqui agora isso e você percebe que agora diminuiu a tela no telefone e aqui na televisão ficou um pouco mais gordinha. Você vai perceber a mesma coisa, deixa eu só colocar aqui para deitar e agora quando eu for colocar para deitar, olha só, aqui quando está no formato tela cheia no aparelho conectado, fica totalmente na televisão. E se eu deixar aqui tela cheia no telefone, ela fica com espaço e sobrando para a proporção ficar certinha com o celular. Muito legal essa função, né? Eram essas funções secretas que hoje eu queria trazer para vocês. Comenta aí para mim se você conhecia todas elas ou não e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!